Então é rapaziadinha, tamo aqui num jogo diferente hoje aqui no canal, que é o Plague Inc, mano Não sei se vocês conhecem esse jogo, mas eu vou explicar aqui bem rapidinho como é que funciona Eu vou criar uma doença e meu objetivo é destruir toda a humanidade, mano Basicamente isso Enfim, mano, já quero pedir aqui pra você deixar o seu like aqui embaixo E caso você seja novo, mano, se inscreve aqui no meu canal Tem vídeos novos todos os dias ao meio-dia, de vários jogos diferentes Então eu acho que de pelo menos algum vídeo aí você vai gostar, beleza? E caso você possa se tornar membro aqui no canal para me apoiar, beleza? Vamos lá então, né rapaziada? Vamos clicar aqui em jogar Aí tem o jogo principal e o modo de cura, né? Eu posso escolher se eu quero destruir o mundo ou salvar o mundo E vamos ser sinceros, qual que é o mais interessante, né? É óbvio que é o de matar a gente Muito bem então, eu posso escolher aqui qual que eu vou ser Tem o bactéria, o vírus, o fungo, o parasita, a bioarma, o nanovírus e prion Cada um tem uma habilidade a mais, né? Cara, o que eu mais gostei aqui por enquanto, eu acho que foi a bactéria, né? Caso vocês queiram mais vídeo nesse jogo, eu posso mudar, né cara? Posso pegar o vírus, o prion, a bioarma, o parasita Caso vocês queiram, eu só vou comentar aí embaixo nos comentários Vamos começar aqui então de bactéria, mano Vamos botar aqui na dificuldade do normal, né? Pode ser E agora vai ser o nome da minha doença, deixa eu pensar aqui Nossa, perfeito, eu pensei em uma aqui, rapaziada Jack Syphilis Muito bom, cara, gostei muito Esse vai ser o nome da nossa doença E vamos jogar então, né rapaziada Bem-vindo ao Plague Inc, você é uma nova doença Para vencer, você precisa evoluir e se espalhar pelo mundo inteiro Eliminando todos os seres humanos na praga definitiva Beleza então, mano Toque no país no qual a sua praga começará Selecione um país para iniciar a sua praga Ao selecioná-lo, você pode ver mais informações pressionando no nome do país abaixo Estoure o balão para confirmar ou selecione outro país, ok? Tá, então eu acho que eu vou começar pelo Brasil, né rapaziada? Faz sentido Bota aqui então E beleza, temos o nosso primeiro infectado aí, né cara? Jack Syphilis começará em Brasil Jack Syphilis contaminou seu primeiro humano Fraca e acostumada a alta de temperaturas Ela deve evoluir usando pontos de DNA Para contaminar mais pessoas, ok? Então, e aqui está o nosso mundo, né mano? A gente vai destruir a humanidade nesse vídeo aqui Aí aqui tem o seguinte, rapaziada Tem as informações aqui sobre a minha doença Tem como aumentar aqui a transmissão e os sintomas E também as habilidades, né cara? Vamos ficar de olho aí então Por enquanto tem três infectados, agora foi para cinco, beleza? Aos poucos a gente vai evoluindo, né? Dica Bolhos laranjas de DNA dão pontos de DNA Estou em balões laranjas de DNA quando eles aparecerem aleatoriamente Para ganhar pontos de DNA bônus Que você pode usar para evoluir sua doença, ok? Ah, esses balões aqui, beleza Peguei aqui Estou com três bagulhos de DNA aqui Já joguei esse jogo aqui faz um tempo E eu sei que é uma boa estratégia o seguinte, rapaziada É importante eu fazer parecer que a doença é fraca Para as pessoas não querem achar a cura, né? Aí quando todo mundo estiver doente, né? Aí eu faço a doença e ficava com bastante sintoma, né? E é assim que a gente destrói toda a humanidade Beleza, então pegando aqui mais um poderzinho aqui, ó Beleza Estou com 11 bagulhos de DNA Vem aqui na transmissão nos sintomas, cara Eu acho que eu vou aumentar aqui a transmissão Para ser colocada no ar, né, mano? Porque aí toda vez que vem algum avião ou outra coisa aí As pessoas vão estar se contaminando com a minha doença E depois eu vou fazer pela água também, né? Ó, já estou com 40 pessoas contaminadas, né, mano? Sabe o que é bom? Quer dizer, é bom para mim, né? Que eu sou a doença Mas não para o mundo, né? Pega aqui mais um bagulho, beleza? Ah, e aqui em cima vai até aparecer aqui um jornal, né, mano? Sobre o que está acontecendo no mundo Vamos lá, quase 150 pessoas contaminadas, né, mano? Para saber mais de um país Pressione o nome do país na parte de baixo da tela Para abrir o menu de país Pressione o i no canto esquerdo superior Para ainda mais informações, ok? Eu não quero saber muito disso não, né, cara? Estou bem de boa Ó, pega aqui mais esse negocinho aqui, ó Beleza Estou com 14 bagulho Já que sífilis contaminou centenas em Brasil Aumentando a chance de que uma pessoa contaminada Contamine uma pessoa saudável Continue evoluindo sua doença, beleza? Estamos indo bem por enquanto E agora vamos fazer o seguinte, rapaziada Vamos transmitir a nossa doença pela água agora, mano Se liga, ó A gente capaz de sobreviver em água fresca morna Aumenta a contaminação especialmente em ambientes úmidos E transmissão de navio, mano Agora sim, cara Bota aqui então Agora vamos ficar fortinho, cara Já temos mais de 300 pessoas aqui agora Estou com 8 pontos de DNA por enquanto E vamos continuar aumentando aí Mil pessoas já contaminadas Estamos indo bem E daqui a pouco vai ser 7 bilhões, meu irmão Fica vendo Ó, bota aqui mais um bagulho laranja, beleza? Estou com 17 de bagulho Vou botar mais coisa aqui então, né? Qual que será que é interessante, cara? Deixa eu ver Avium Pássaros tornam-se suscetíveis à contaminação Transportadores aéreos aumentam contaminação Transmissão por terra e mutação, ok? Acho que eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou colocar pra deixar mais bagulho no ar Porque aí vai começar a vir em outros países também, né, cara? Aí eu vou ganhar mais pontinho de DNA Eu vou pegar mais pessoas contaminadas também Já estamos com 2.500 pessoas Tem mais contaminadas do que escrito aqui no canal, né, cara? E vamos continuar aí Já que símbolos contaminam milhares em Brasil As pessoas estão se contaminando muito rapidamente Ok, agora sim, meu irmão Mais de 8.000 agora, rapaziada Olha aí, estamos crescendo bem rápido agora 12.000 pessoas Argentina foi contaminada Sua doença tem um passo importante para se tornar uma praga Ah, mulher, agora sim Argentina já foi, rapaziada Beleza, então Ó, beleza, aqui um pontinho aqui pra pegar, ok Tem os pontinhos laranja e os vermelhos aí, cara Tem que ficar pegando Beleza, então Ó, já estamos com 45k de pessoas contaminadas, beleza Agora já foi pra 50.000 Estamos indo bem, cara Por enquanto minha doença não tem nenhum sintoma, se eu não me engano E é isso que eu quero, né, cara Eu vou fazer parecer que é uma doença fraca Mas depois eu vou matar todo mundo, meu irmão Inclusive até vai ser aqui uma notícia que umas pessoas já morreram Mas não foi por causa da minha doença não, cara Porque daí eu acho que um terremoto, não vi direito Então já morreu 28 pessoas Beleza, então 300.000 pessoas contaminadas Quase meio milhão agora Minha Nossa Senhora, cara Opa, mais um bagulho aqui, ó E agora minha doença está nos Estados Unidos, mano Nossa Já estamos contaminando aqui uns países da América Latina, né Ou melhor, da América, né Beleza, então pega aqui mais um negócio aqui Peguei aqui também Nossa, foi até aqui minha doença É porque tá vindo de avião, né, cara Ah, moleque, tamo bem demais 3 milhões de pessoas contaminadas Caraca A Jacksifilis está contaminando mais países Controle para onde ela vai E evoluindo características de transmissão no menu doença Ok, então Vamos lá, Jacksifilis Já estamos com quase 5 milhões, mano Chegamos aí agora Agora eu vou fazer o seguinte, mano Com 18 pontos eu vou colocar mais bagulho aqui de água Porque aí vai em todos os países do mundo, né, mano Pelo barco, pelo não sei o que, navio Aí vai ser top Vamos botar aqui então, ó Água 2, beleza Ah, mulher Agora sim, mano Mano, 15 milhões de pessoas Nossa, 18 já Olha isso, cara 22 Cara, estamos indo muito rápido agora 26 milhões 30 milhões Mano, não para de crescer, véi Agora Jacksifilis está começando a se espalhar pelo mundo Use o menu de dados do mundo Para ver quais países não foram contaminados ainda Beleza Eu não quero ver isso não, né, cara Não precisa não Chegamos na Austrália agora Maluco, tamo muito forte, véi Ou melhor, tamo muito contaminado, né Forte a gente não tá ainda não Ó, Jacksifilis já contaminou mais pessoas do mundo Que é o HIV É uma doença extremamente contagiosa Beleza Já superamos aqui o nosso HIVzinho Já estamos com quase 200 milhões de pessoas contaminadas Minha Nossa Senhora O protetivo já foi quase todo E não para, rapaziadinha Olha isso Jacksifilis sofreu mutações E desenvolveu sintomas de erupção sem usar pontos de DNA Pera, isso aqui eu acho que não é bom, mano Porque aí as pessoas vão querer achar a cura, né Vou tirar aqui, então, ó Envoluir Tirar aqui os pontinhos Beleza, então Porque assim as pessoas vão querer achar um remédio, né, cara Aí a minha doença não vai funcionar direito Tá, eu acho que agora é importante eu botar agora habilidade, né Pra eu ir bem contra o frio e contra o calor Porque se eu quiser ir lá na Groenlândia A minha doença não vai aguentar, né, cara Minhas bactérias Tem que pensar bastante nisso também Vamos lá, cara, eu já posso botar aqui a resistência ao frio Mas eu acho que eu vou colocar a resistência ao calor Porque no Brasil tem mais calor do que frio, né Inclusive pode vir até aqui pra África Onde o clima é bem quente também, né, cara Deixa eu só pegar mais um pontinho aqui, então Ó, pega aqui, então E vamos botar aqui, ó Resistência ao calor, rapaziada Agora sim, meu irmão Vamos ficar bem forte aí Opa, começou a aumentar aqui os contaminados Vamos com 300 milhões agora Ah, moleque, não para de aumentar, mano Olha isso Depois eu vou botar a resistência ao frio, né Deixa eu botar aqui agora Resistência ao frio, meu irmão Agora essas partes aqui dos Estados Unidos e do Canadá já era E tem a Rússia também, né, cara Bem grande a Rússia Mas eu acho que vou precisar de mais resistência ainda ao frio Mas por enquanto eu tava com 400 milhões de infectados Ah, moleque E vamos continuar aí, cara Vamos dominar esse mundo Vamos lá, vamos destruir esse mundo, né Maluco Vamos chegar aqui a meio bilhão de infectados Tamo chegando lá, rapaziada A América do Sul quase já foi tudo Nossa, veio agora um monte de país, caraca Beleza, então Chegou aqui na Rússia Só que tá bem fraca por enquanto Vou fazer o seguinte, cara Vou aumentar aqui a resistência ao frio, né Aí vai ser muito mais de boa ganhar da Rússia e da Groenlândia, né Tem que tomar cuidado Ó, mais pontinho aqui, ó Pode pegar Mais pontinho aqui também Já chegamos aqui a metade de um bilhão, né Tamo bem demais, então Maluco, tá crescendo muito rápido agora, rapaziada Tá quase chegando no um bilhão, mano Olha isso Caraca, mano Tá quase tudo vermelho aqui, ô América do Sul, velho Caraca É agora, mano Quase um bilhão Vamos aí, vamos aí Mais um pouquinho Vamos aí, um bilhão, mano Ah, moleque Só falta mais seis agora Tamo meio longe, mas de boa, né Tá, vou botar aqui agora o seguinte, mano Resistência a drogas Porque aí, tipo, aqueles remédios, tipo, de antibiótico, essas coisas Não vai funcionar E a gente vai ficar mais forte ainda, né Então vamos comprar aqui Um bilhão e meio Caraca, meu irmão Tamo bem demais Já que simples já contaminou mais pessoas no mundo Do que a gripe comum Caraca É uma doença extremamente contagiosa Aí sim, meu irmão Tem mais gente com já que simples do que gripe Respeito já que sim Dois bilhões e meio, velho Meu Deus do céu Tamo quase lá Vamos lá, acho que eu já posso botar aqui outra habilidade Endurecimento genético A gente patogênico se torna mais difícil de analisar no laboratório Diminui a velocidade de uma pesquisa futura Ah, vai ficar mais difícil achar a cura pra bem a doença Será que eu boto isso, cara? Ou eu junto com esse daqui, ó Resistência a drogas 2 Maluco, acho que eu vou juntar, então Vamos ver, né, cara? Tamo quase 3 bilhões aqui Vamos ficar de olho aí Ó, beleza Peguei aqui, entrei dois bagulhos de DNA Vou aumentar aqui, então O bagulho de resistência a drogas, né, mano? Bota aqui, então E depois vamos botar aquilo de aumentar E demorar pra fazer a cura, né, mano? Vai ser bom demais Tamo com 3 bilhões de pessoas infectadas Minha nossa senhora 3 bilhões e meio agora Cientistas sabem mais sobre diarreia Os cientistas tiveram um progresso no entendimento da diarreia E serão capazes de curar doenças com ela com mais facilidade Ah, tá Aí não é bom eu colocar essa doença nos meus sintomas, né, mano? Tem que lembrar disso Vamos lá, tô com 30 pontos aqui de habilidade Bota aqui, então, isso aqui, ó Pra deixar mais demorada a cura E vamos seguir o jogo aí, cara Tamo indo bem Quase 4 bilhões de pessoas infectadas, né? Eu acho que já foi metade da população, né, cara? Eu espero que sim Vamos lá, 27 bagulhos aqui de DNA Embaralhamento genético DNA das vertentes do agente patogênico reagrupado Mais trabalho necessário pra desenvolver uma cura Ah, interessante, cara Bota aqui, então Os cara não vai achar cura pra minha doença Por enquanto ela tá fraquinha Mas depois, meu irmão Eu vou botar um monte de sintoma E ninguém vai aguentar, meu irmão Porque vai estar todo mundo infectado Esse que é o plano 4 bilhões de pessoas infectadas Beleza A Rússia ainda falta tudo dela, praticamente Então eu tenho que colocar mais coisinha aqui na minha doença Sintoma insônia modificado Já que sífilis sofreu mutações E desenvolveu o sintoma insônia Sem usar pontos de DNA Cara, insônia será que é, tipo assim Prejudicial às pessoas? Deixa eu dar uma olhada aqui A capacidade de dormir Torna as pessoas irritadas e menos produtivas Cara, irritadas e menos produtivas Eu acho que é bom Porque assim as pessoas não vão querer fazer a cura, né, cara? Mas sei lá, hein, mano Eu acho que é bom eu tirar Caso eu preciso eu boto de novo Vou tirar por enquanto, cara Porque aí vai ter um sintoma Minha doença, né? Por enquanto eu não quero nenhum sintoma Tamo indo bem do jeito que tá, né, cara? Vamos mexer em nada, não? O time que tá ganhando não se mexe Já estamos com quase 5 bilhões de infectados E a Rússia começou a ceder, cara Olha isso aqui Beleza então, cara Eu vou botar agora o seguinte, cara Resiliência bacterial Cria casca bacterial para proteção contra todos os climas Aí vai ser bom pro clima gelado, né, cara? Bota aqui então E bota aqui no nível 2 também Porque assim a doença vai lá pra Groenlândia, né, cara? Não tem ninguém infectado na Groenlândia ainda Então vamo lá, doencinha Bora lá Ao meio da chuva em países úmidos Pesquisas recentes mostram que países úmidos estão ficando significativamente mais úmidos Devido a aquecimento global Beleza então, cara Então um bagulho de água vai funcionar legal aqui pra mim Tomara, né? 5 bilhões de pessoas infectadas Beleza Vamo aí então E chegamos na Groenlândia, rapaziada Nosso primeiro infectado aí na Groenlândia Acho que a parte mais difícil vai ser a Groenlândia, né, cara? Porque lá é muito frio Mas o mundo praticamente tá sendo contaminado aqui Maluco, 6 bilhões e meio de contaminado, véi Caraca Praticamente o mundo todo Tamo bem demais, cara A hora que eu contaminar geral eu vou começar a matar, véi Aqui o bagulho vai ser intenso Quase 7 bilhões já, rapaziada Tô com 41 pontos aqui de DNA, tô juntando, né? Vai começar a colocar os sintomas também, né? Chegamos aos 7 bilhões de pessoas, rapaziadinha Meu Deus do céu Jack Simples precisa evoluir para matar Jack Simples já contaminou uma grande parte do mundo Para a maior pessoa você deve evoluir sintomas letais E avançados usando pontos de DNA Beleza Acho que a gente já tá pronto então pro abate, né? Só que a Groenlândia só tem 41 pessoas infectadas, né? Vou esperar um pouquinho então Quando eu cheguei todo mundo contaminado Eu vou começar a botar os sintomas letais, né, mano? Aí vamos acabar com geral Comenta aqui, rapaziada, gente Se vocês acham que eu vou conseguir derrotar o mundo inteiro Ou se vocês acham que o mundo vai ganhar Ainda achando a cura pra minha doença, né, cara? Comenta aí embaixo Beleza? Mais algumas pessoas aqui morreram por acidente Beleza? Não foi eu que matei, não 7 bilhões de pessoas e 100 milhões ainda Tamo quase pegando o mundo inteiro, olha isso Já que Simples sofreu mutações e desenvolveu sintomas cistos Sem usar pontos de DNA O que é cistos, cara? Deixa eu ver isso aqui Nódulos dolorosos contendo bolsas de agente patogênico Pequenas chances de estouro que pode espalhar a doença Ah, até que interessante, cara Vou deixar aqui na minha doença Não é nada perigoso, não É só pra aumentar a contaminação Pega aqui mais um pontinho aqui de DNA Tô com 50 bagulho Nova doença menor se espalhando Em um check-up, um médico em Marrocos encontrou uma nova doença batizada de jaxifilis Encontraram a minha doença, rapaziadinha? Parece inofensiva, mas deve ser investigada Outros países também relataram a doença Beleza, então agora os caras descobriram que existe a minha doença Mas ainda não querem achar a cor porque é inofensiva, né, cara? Não dá nem gripe direito Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui agora, cara Se eu botar um sintoma que faz as pessoas pegarem a minha doença mais rápido Deixa eu ver Náusea Revestimento estomacal irritado leva a desconforto Pequena chance de contaminar ou beijar Ah, beijar? Deve ser bem de boa, então Vou botar aqui, então Beija aí, pessoal da Groenlândia Bora beijar aí Estados Unidos é o primeiro ao instruir médicos a pesquisar a cura da jaxifilis Ih, rapaz Sem maiores financiamentos, a pesquisa deve demorar muito tempo Ah, então tá de boa, então Deixa eu ver aqui, ó 10 anos, beleza, tô de boa aqui, então Tamo no ano de 2024 por enquanto Tô bem de boa por enquanto, então Valeu pra ficar tranquilo Maluco, olha como que tá ficando o mundo, véi Groenlândia começou a ser contaminada também Já tem quase 30 mil habitantes Já foi 7 bilhões e 124 milhões de pessoas contaminadas, né, mano? Tamo quase contaminando o mundo inteiro aí Ih, agora a cura tá pra 3 anos, véi Pera lá, então Vou ter que começar a matar o pessoal, então, rapaziada É o jeito Se não, vão achar a cura, né, cara? Se bem que eu posso ouvir, eu vou ver com essas habilidades aqui primeiro Acho que eu vou fazer isso, então Vou botar aqui, então, aqui Mais 30 pontos de DNA, beleza Aí vai ser mais demorado aqui achar a cura Agora tá pra 4 anos por enquanto Tô bem demais, então, ainda Vamos contaminar geral aí Jack Siles foi colocado na lista de observação da OMS Apesar de não ser tão perigoso Os governos foram avisados de que uma forma mais letal pode surgir Beleza, então ainda tá 4 anos Isso aqui tá de boa, então E é agora, rapaziada A última pessoa saudável do planeta Que contaminou-se recentemente com a Jack Siles Ah, moleque, todo mundo doentinho É a hora do abate, meu irmão Vou tirar aqui os pontos de transmissão Porque eu não preciso mais, né? Tá todo mundo contaminado já Tira aqui, então, isso aqui E agora, meu irmão Vai começar a chacina, meu irmão Se liga Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Vou botar aqui, então, ó Erupção A pele fica com bolhas e dolorosa Aumentando um pouco a contaminação de boinha Por enquanto Suor A perda de fluido por meio de suor Também aumenta a saída de contaminação Devido à higiene precária Mais perigosa em países frios, ok? Vou botar aqui também a febre, ó Aumento na temperatura Contagiosidade E desidratação severa Que pode ser fatal, rapaziadinha Vamos começar a matança Beleza, então Vou juntar aqui agora meus pontos de DNA E agora vai começar, meu irmão Se liga O mundo inteiro contaminado Vai começar aqui o bagulho A primeira morte em decorrência da Jack Simples Foi confirmada em África Central Azar ou início de algo terrível? Vamos ver aí, então Já foram 600 pessoas mortas Foi pra 4 mil direto 16 mil Minha nossa Começou, rapaz, gente 100 mil pessoas 350 México está enviando equipes de pesquisa A países contaminados Esperando acelerar uma cura para Jack Simples Estouro os balões azuis Para atrasar a pesquisa Beleza, então Eu tenho que atrasar a pesquisa aqui, então Senão os caras vão vencer, né, mano? Vamos lá, vamos lá Ó, vai aparecer aqui agora Esse aviãozinho Vem aqui, então Ó, clica aqui, beleza Aí os caras vão ser mais difíceis fazer a cura Beleza, então Ó, mais uma aqui, ó Beleza Já foi 2 milhões de pessoas mortas Isso aqui é bom Pra mim, né? 3 milhões de pessoas Beleza Vamos aí, gente Morre aí, por favor A Copa do Mundo foi cancelada Devido ao medo da Jack Simples Vem aí, meu irmão Acabamos com a Copa de Futebol Respeita o Jack Simples Já foi 5 milhões de pessoas mortas Vamos aí, galerinha Vamos morrer aí México tornou-se o primeiro país A tentar limitar a propagação da Jack Simples Limitando a entrada e a saída do país Só o tempo dirá Se isso irá funcionar Ai, não funcionava não, rapaz Já tá todo mundo contaminado Preciso de mais pontos de DNA Cara, pra botar mais bagulho Pra doença letal, né? Ó, mais uma vinhazinha aqui Azul tá vindo Vamos ficar ligado Ó, clica aqui, ó Beleza Já tá em 13% aqui a cura Calma lá, mano Precisamos aumentar aqui o sintoma, né? Só que eu tô sem pontinhos Já foram 10 bilhões de pessoas mortas Beleza Tá em 16% Vamos lá Mais pontinho aqui de DNA, ok? Deixa eu ver se eu posso aumentar alguma coisa O próximo sintoma que eu vou colocar vai ser o seguinte É supressão imunológica Precisa de 16 pontos de DNA, tá? Mas só mais 5 aqui então Vamos esperar aí Que aí vai morrer mais gente mais rápido, né, mano? Aí vai ser mais difícil achar a cura Jack Simples sofreu mutações Desenvolveu sintomas de lesões na pele Ah, moleque Beleza, então Tamo mais forte aqui agora Sem querer, né, cara? Eu sofri mutação Vou deixar agora, né, cara? Não preciso mais ficar preocupando Pra ser inofensivo, né? Agora não está poderoso, meu irmão Já foi 15 milhões de pessoas A cura para Jack Simples está em 25% Calma lá Aos poucos a gente consegue, né, cara? Calma aí Tamo com 12 pontos Descobriu-se que uma cura experimental Para Jack Simples É 100% letal Para humanos Pesquisadores da OMS Dizem que esse empecil Vai atrapalhar a busca pela cura Aê, meu irmão Boa Tavam fazendo a cura errada Ok Vamos continuar aí, então, né, mano? Aguenta aí Melhor, aguenta aí não, rapaziadinha Pode morrer aí Vamos lá, rapaziadinha Tô com 14 pontos aqui de DNA O que eu vou fazer agora, mano? Eu vou tirar esses sintomas aqui Que não faz nada E vou botar aqui a supressão imunológica A gente se liga a linfocitos Ou linfócitos Eu acho que é assim que fala Suprimindo o sistema imunológico E permitindo liberdade significativamente maior de mutação Pode ser letal, ok? Bota aqui, então Tamo mais letal Nossa, olha o próximo bagulho, mano Falência total dos órgãos Morte celular catastrófica De múltiplos tipos de tecidos Causa falência generalizada dos órgãos E morte rápida Nossa senhora Esse mesmo que eu quero Vamos lá, então Começa a morrer aí, rapaziada Já tá com quase 50%, mano Chegou em 50%, ok? Calma lá Agora o bagulho vai ser louco 100 milhões de pessoas mortas, ok? Vamos lá, cara Precisamos aqui pegar mais pão de DNA Já que esse filho sofreu mutações Desenvolveu sintoma de vômito, ok? Ih, mano Chegou em 35% Tinha que ter matado mais gente Pra ganhar mais pão de DNA É, mano Acho que não vai dar certo, não Mas vamos tentar até o final aí, né? Agora esse cara tá focado em fazer a cura Causa, infelizmente aí Era pra ter uns pontinhos a mais aí Pra eu botar mais sintoma forte Mas acabou que não sobrou Mais de boas, né, mano? Já matamos uma galera boa aqui já Inclusive matamos mais que a gripe espanhola Falou aqui Então acho que é a doença do mundo inteiro Que mais matou, né, cara? Respeita a jacxífilis É, infelizmente não vai ter como Já tá 95% É, mano Não vai ter como, infelizmente Ainda tem 7 bilhões de pessoas vivas E pelo visto a humanidade vai ganhar, né, cara? Não deu pra jacxífilis E é isso, 100% A cura pra jacxífilis está pronta E está sendo distribuída mundialmente É, já era, rapaziadinha Não deu Ainda vai morrer uma galerinha aí Mas vai demorar muito Vamos lá Tem agora mais umas pessoas aqui contaminadas Que tá sendo tudo curado Mas matamos 260 milhões de pessoas, né, mano? E contaminamos o mundo inteiro também Faltou ser um pouco mais agressivo no final O mundo sobreviveu a uma praga devastadora E logo vai erradicar a jacxífilis Muitas pessoas morreram E o mundo mudou para sempre Beleza, não chegou a destruir o mundo Mas foi muito bem também, né, cara? Foi a doença mais forte do mundo inteiro aí Bom, rapaziadinha Eu acho que é isso, né, cara? Acabou aqui a contaminação O mundo aqui se sobreviveu E a doença não conseguiu E espero que você tenha gostado, cara Se você gostou Não esquece de deixar o seu like aí embaixo Comenta se você quer mais um vídeo Desse jogo aqui Jogando de uma forma mais diferente E com mais dicas aí de vocês Se inscreve para receber os próximos vídeos Tem vídeos novos todos os dias ao meio-dia De vários jogos diferentes Ativa o sininho aí embaixo também Caso você possa E caso você queira Se torne membro aqui do canal Bom, rapaziada É isso Nos vemos no meu próximo vídeo Valeu! Música Música Música